Olá, tudo bem? Eu sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV. Bem-vindo ao nosso canal e a história é a seguinte. Hoje eu falo sobre a modelo Monique Camargo, que foi um dos principais assuntos desta quinta-feira, dia 19 de dezembro. Pois bem, o que aconteceu com a Monique Camargo? A Monique Camargo, para quem não se lembra, não está associando o nome à pessoa, ela é aquela modelo famosa que participou de dois reality shows da Record em 2017. Ela participou daquele reality show A Casa, que confinava 100 pessoas, não venceu, e depois, logo em seguida, ela participou de A Fazenda Nova Chance em 2017. Então ela participou de dois reality shows seguidos aí na Record TV. E nesta quinta-feira, ela postou um vídeo nas redes sociais em que ela acusa o futuro marido dela, que seria o futuro marido dela, de agressão. Ela aparece com o rosto todo machucado, fala que ele agrediu ela, e ele agrediu por quê? Porque ele teria a levado para uma casa de swing, como ela viu na hora o que seria, ela não concordou, e aí ele acabou agredindo. Para se defender, ela alega que ela acabou machucando ele também. Aí ele veio falar, ele postou um novo vídeo, ele postou um vídeo também, em que ele fala que a Monique agrediu ele, né? Com a cara toda unhada, toda cortada. Então foi uma agressão mútua entre as duas partes, segundo o que relatam os vídeos aí. E a Monique, ela se casaria uma semana depois. Então na semana que vem, ela estaria de casamento marcado, ela se casaria, mas diante dos acontecimentos, diante da agressão, a Monique não se casará, obviamente, como é de se esperar. Ela foi na delegacia, deu queixa, e agora tudo será investigado e analisado aí. E voltaremos aqui no canal com novas informações quando tiver. É uma coisa lamentável, né? Porque entre um casal, acho que tem que existir amor, né? Não agressão, não briga. Se a pessoa não está feliz junto, se ela não está bem junto, não tem por que agredir. Vai lá, separa, que é o melhor caminho, cada um segue a sua vida, segue o seu rumo. E é muito triste ver pessoas se agredindo, né? Pessoas viram a rede social, mas não para falar do trabalho, para falar de coisas boas, né? Para falar que foi agredida. É uma coisa muito triste, é uma coisa muito lamentável mesmo. Tomara que essa situação se resolva aí para ambas as partes. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Não deixe de acessar o nosso site, colunadatv.com, o link está aqui embaixo. Quer falar comigo? Meu Instagram, minhas redes sociais, é essa aqui, ó. Arroba André Pontes, o link também está aqui embaixo. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook, tá bom? O link também está aqui embaixo. Eu fico por aqui e volto aí em qualquer momento com novas informações, novos vídeos para vocês. Até o próximo! E aí E aí